Música E você me usou, me ligou Só ensino pra mim E eu é nerd E eu é nerd E eu te amei E eu te amei E eu te amei E eu te amei Olha quem fez a verdade Uma vez Seu coração Foi tão bom para mim Só pra brincar Antes de Apaixonado E tipo Só pra mim Só pra mim Só pra mim Foi tão bom para mim E deu motivo Pra brincar Antes Só pra mim Música Música Fala na minha cara porque eu não gosto do balanço Olha o pé do Neto Só um balanço, só um balanço Fala na minha cara porque eu não gosto do balanço Fala na minha cara que eu não sei Fala no futuro! Fala na minha cara que eu não sei Ele vem gostando de mim, mas de todo o tempo Olha no ar o seu lado O meu irmão, o meu irmão O meu irmão, o meu irmão O meu irmão é fácil, é viver O meu irmão, o meu irmão O meu irmão é só que eu não vou Ele vem gostando de mim E o meu irmão, o meu irmão O meu irmão, o meu irmão A fantaseira do meu irmão O meu irmão, o meu irmão O meu irmão, o meu irmão O meu irmão, o meu irmão Olha o palácio Eu vou copar as minhas Eu quero ser um frio É amor inteiro, não sei só que tá vivo De não se desce, esquece a boca da mão pra não Não dá pra roubar, não dá pra nada que eu vou passar Aquele negócio Quando vem, vem, tá? Pra que? 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 Chega Chega Iô, 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 iô Pes Pronto Viu? E cumprir pra meu mundo do Brasil Pode ser cuidar pras redes sociais Muito bem por aí Pes Vem te ver Vem te dar likes E não tá visualizando Sua saudade Não tá visualizando Atrás da rosa Eu vou agachar sangue com você Cê sabe todos, né? É, ó Vai acordar e restar com a manhã, certeza Não vai me esquecer Aceita Você tá voando tão mal Nessa superação Meu lugar E a história e sorrir Aê Tô 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 Olha aqui, olha aqui, olha aqui chorando Que vai estar sorrindo, que vai estar dançando Olha aqui, olha aqui chorando Olha aqui, olha aqui chorando E ainda acabou Ainda quase 15 minutos A morte A paz é o Deus Pra que eu vou enxergar E te medir E te tomar E tomar miso na lição que a saudade E tomar miso na lição que a saudade Eu vou na caixa aça que você vai Eu vou Não vai ter que ser acerta Quem não vai esquecer a segreda Você tá voando mal Nessa superação original É história só No final, no final, no final Para que vá Para que vá E venha só sorrir Quem vai viver Para que vá E venha só sorrir 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 É uma luta! É uma luta! Diário, só pra lá, cheia no reino! Você é barulho! Quem gostou faz barulho do comandante, por favor! Olha! Olha, sublinha, menina! Agora tudo pra trás! Estou no mesmo lugar de sempre Como em todas, enquanto o nome é pra gente Mas não saiba minha mente O teu cheiro, o teu sorriso Que beijo bom! Muito bom! E as lembranças da gente Só quem abre é o seu raiz aí, levante a mão, por favor! Jamais, eu tô na chapa! Quero abrir! Eu vou quem se procurou Eu vou quem lá eu sou Pode ser dele, o Zé, se pra ficar Do jeito que eu quero Eu tô na dor pra falar O Marques de buscar Você vem? Já regula assim Você vem? A gente é quase igual Aquele mesmo Que seja do eu Não se procurou Eu vou me divulgar só Parceiro que eles é E não me filha não Eu vou no meu lado Vou dar a ciência A ciência A ciência Aquele mês Você vai lá, vai lá Com saudade Aquele que deu logo no cabelo Você vai lá Cheira esse cabelo Você vai lá Enquanto com os apostas A gente ganha Enquanto o povo far A gente ama Não tem espaço pra voltar aqui O mundo tá querendo lá Com as casas E nossa boca cada vez mais forte Com o cara A boca de quem duvidou A gente junto tá dando sorte Só que Quem tem esse cabelo Vai lá pra ser E um 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 Pegando o voo para lente a minha cama Não tem espaço pra rodar nele Abastar! E passar o pecado a ver mais forte Toma-se E me esquece de não é a nossa Assim que mantém E se a gente não é a nossa E se a gente não é a nossa E se a gente não é a nossa Assim vai ter o meu caro lá E você manda as mãos Brinca! Você tá bom? Brinca! Brinca, só vou dar você nessa festa Que bom você veio aqui Chegou agora